Muita atenção você, beneficiário do BPC Loas, uma excelente notícia hoje, dia 9 de maio, a gente acaba de acompanhar aqui a reunião da comissão mista da MP 1164, onde foi discutido cada uma das emendas direcionadas a você, BPC Loas, e óbvio, a todos aqueles que têm interesse na medida provisória 1164. Mas o destaque que eu quero trazer aqui é agradecimento para cada um de vocês, primeiro por acreditarem na minha força de trabalho, na defesa de 5 milhões de pessoas alcançadas pelo BPC Loas. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia sequer o que era benefício de prestação continuada, a gente começou a falar sobre vocês, a apresentar essa demanda de milhões de idosos maiores de 65 anos, e de você, pessoa com deficiência, e em especial você pai e você mãe que representa legalmente o seu filho. Eu pude ver uma defesa excepcional do capitão Alberto Neto, para quem eu também direciono um agradecimento especial, que acatou os nossos pedidos de emenda, o nosso querido Pompeu de Matos também, que teve nossa emenda acatada em pedido do retorno de vocês ao acesso de 30% de consignado, mais 5% de acesso ao cartão de crédito consignado. Mas o principal é que você, beneficiário do BPC Loas, está de volta ao consignado. Basta agora toda a tramitação burocrática, para que a gente possa, já de imediato, ter você tendo acesso de maneira justa a um crédito, a um juros mais barato. Me ajuda a espalhar essa notícia para os quatro cantos do Brasil. Eu quero deixar você aqui agora, com a fala do Alberto Neto, que há minutos atrás, antes de gravar esse vídeo aqui, estava defendendo cada uma das emendas, deixando tudo muito claro, para que não haja nenhuma confusão por parte do relator, que acatou todas as nossas emendas, e o BPC volta ao crédito consignado. Gente, deixa aqui o teu comentário sobre esse assunto, você que é do BPC, qual era a tua expectativa, você que acreditou no nosso trabalho, muito obrigado. Me ajuda a espalhar esse material, te inscreve aqui no canal, fortalece. Ainda temos a grande luta de conquistar para vocês o direito ao 13º salário, que será o nosso grande próximo passo agora, na luta pelo beneficiário de prestação continuada, o BPC Loas. Um beijo no coração, fique agora com o vídeo, com a fala do Alberto Neto, defendendo cada um de vocês no plenário do Senado Federal. Presidente, mais uma vez, parabenizar o relator pelas demandas atendidas de vários deputados aqui, de vários setores da sociedade, e no texto que traz explicação em relação ao BPC Loas, está muito claro. Ele diz que o PLV fixa a margem 35, sendo que 30 é destinado exclusivamente para empréstimo, e o arrendamento mercantis e 5% destinado exclusivamente ao cartão. Então, o relator atendeu uma sugestão que a gente vinha conversando há um tempo, mostrando que essas pessoas que recebem o BPC Loas são pessoas que têm alguma deficiência, pessoas na área de vulnerabilidade acima de 65 anos, e que essas pessoas têm uma vida bancária normal. Elas têm conta nos bancos, elas têm, quando precisam ter acesso a crédito, elas iam, elas estavam sendo direcionadas para um crédito predatório. Alguma empresa, por exemplo, faz a propaganda, se você está negativado, se você não tem margem, venha pegar crédito conosco. Só que esse crédito, senador, é de 20% ao mês. O que nós estamos fazendo aqui, o relator, de maneira brilhante, colocou no texto, é que essas pessoas precisam ser vistas, que essas pessoas fazem parte da sociedade, como todos nós, que precisamos ter acesso a crédito. Por exemplo, alguém com deficiência precisa comprar um equipamento diferenciado para melhorar essa qualidade de vida. E aí ele vai ter acesso aqui, os juros mais baratos no mercado, que a gente vai sempre lutar para baixar cada vez mais esse juros, melhorar o ambiente de negócio no nosso Brasil, para que a taxa Selic reduz, e assim reduz todos os juros. Mas que esse texto está contemplando os beneficiários da prestação continuada, o BPC Loas, que agora vão sair do crédito predatório e vão ter acesso ao crédito mais barato no mercado. Então, parabéns, presidente, parabéns, senador. Eu gostaria de fazer depois só uma ressalva com o relator, vou mandar sugestão, em relação ao texto, para ficar mais parecido com o texto anterior, só mudando os percentuais. Ficaria essa sua sugestão. Muito obrigado, relator. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Alberto. Obrigado por sua compreensão.